Tá lá o corpo estendido no samba Tá lá o corpo estendido no samba Tá lá o corpo estendido no chão Em vez de rosto uma foto de um gol Em vez de rezo uma praga de alguém E um silêncio servindo de alô O bar mais perto depressa lotou Malandro junto com o trabalhador É, um homem subiu na mesa do bar E fez discurso pra pé erratou E veio o camelo vender Anel Portão Baco e barato Baiana pra fazer Pastel E um pão Churrasco de gato Quatro horas da manhã Baixou Coçando Na porta abandei E a moçada resolveu Parar E então Tá lá o corpo estendido no chão Em vez de rosto uma foto de um gol Em vez de rezo uma praga de alguém E um silêncio servindo de alô Sem pressa foi cada um pro seu lado Pensando numa mulher como um tio Olhei o corpo no chão e fechei Minha janela de frente pro crime E veio o camelo vender Anel Portão Baco uttour E Baraz Banhã Baiana pra fazer Pastel E um pão Churrasco de gato Quatro horas da manhã Baixou Coçando Na porta abandei E a moçada resolveu Parar E então E veio o camelo vender Minha janela de fundão Baco uttour E Baraz Banhã Baiana pra fazer Pastel E um pão Churrasco de gato Quatro horas da manhã Baixou O santo Na porta abandei E a moçada resolveu Parar E então tá lá o corpo estendido no chão